Natal está aí e temos tanto por fazer, ainda mais quando vamos receber os nossos familiares, amigos, enfim, os nossos amados. Pois é, uma mesa bem posta, uma entradinha deliciosa é o que eu vou mostrar pra você no nosso programa e tem muito mais. Além dessa dica do que servir, também eu vou fazer pra você um arranjo muito fácil e especial natalino pra você também deixar uma mesa ou um tagé ou qualquer estante de uma forma linda, usando luzinhas, pinhas e muito mais. Pois é, vem comigo que tem muita dica bacana pra todos vocês! Que tal uma noite memorável de Natal? Pois é, mas pra que ela aconteça, a gente tem que ter arranjos, enfeites, uma casa bem harmoniosa, detalhes decorativos pra que essa mesa fica assim excelente, né? Em vários sentidos. O muito ou o pouco no decorativo depende do seu jeito de ser, mas Natal exige o que? Realmente o sentimento, né? A vinda mesmo do Papai Noel, aquela coisa gostosa de receber os familiares, fazer um belo de um jantar, uma ceia, enfim, você pode inventar o jeito que você quer decorar, o que você vai ter como comida, mas tem as especiais. Mas e a entradinha? Aquele momento onde você vai trazer um pit-foot, pras pessoas aproveitarem o momento. Pois é, já pensou nisso? Não? Ah, mas eu pensei pra você! Minha convidada, a Lucilene Esperandiu, vai fazer uma entradinha deliciosa que é a salada Caprese! Isso! Coisa boa! Bem-vinda, Lucilene! Obrigada, Carmela! Obrigada pelo convite! Primeiramente, vamos falar um pouquinho do que é essa salada. Não, primeiramente eu ainda vou dizer que ela é uma design disposta a decorar, trouxe detalhinhos que ela pensou um em cada, assim, sabe, um luxo em cada coisinha gostosa que ela está mostrando aqui nesse decorativo que você pode fazer também, né? Então, como design, antes da receitinha, eu quero assim, o seu pensamento, as escolhas de cada detalhe, porque você foi escolher ponto a ponto, ela não pediu pra ninguém fazer, ela mesma decorou essa mesinha aqui. Exato! E é o que a gente pode reprisar e fazer em casa, replicar! Replicar! Vai, vamos lá, me conta onde você conseguiu essas pecinhas. Essas peças são todas da La Casa, presentes da Alessandra Campos, né? O que você falou? Fui lá, escolhi junto com ela cada peça, pensando na harmonização pra esse, pra essas dicas. O que é bacana, Caramela, que eu gosto muito, por exemplo, as vezes a pessoa fala assim, ah, mas tem que ter muita peça pra montar uma mesa posta? O que que você acha? Não, não. Muito pouco? Ó, um prato raso, branco, tá? Não precisa ter os detalhes, você tendo um prato branco, que a crítica, a maioria das pessoas tem um prato branco em casa e você, né, um prato raso, normal, tá? Você, com um prato decorativo, que é bem, bem tema de Natal, esse que eu escolhi. Não, e aqui você foi bem meticulosa, né? Bem legal, porque assim, o prato tem um barrado lindo e eu amo detalhes. Sim. Todo design ama detalhes. Então, aqui ele tem todo um barrado, o de cima também tem todo um barrado, que é o que você vai comer, essa saladinha gostosa dela, já, já. Enfim, mas tem muito mais detalhes aqui pra você ver. Quais, olha só, olha só. Nós, como designers, nós temos um olhar, assim, diferente na hora da escolha. Bem meticuloso. Bem meticuloso. Por exemplo, as cores do Natal, verde e o vermelho, e um pouquinho de dourado. Pra gente não cair sempre naquele mais do mesmo, de montar uma mesa vermelha com verde, o que que eu quis trazer aqui pra mostrar pra vocês? Esse prato, né, o desenho dele, ele é um desenho natalino, só que ele tem um tonzinho de rosa. Olha que legal. Então, com esse simples detalhe, no prato, partimos do prato de sobremesa pra fazer decoração, trouxemos os talheres. Ai, isso eu acho um charme, quando a gente pensa, sabe aquele, assim, mínimo detalhe? Mulher tem que fazer isso. Tem que fazer. E homem também, tá? A gente tem que ter uma peça base, que você parte dela, pra fazer a decoração. Então, o talher foi escolhido. O copo, a taça para água, também. Normalmente, a gente vê taça pra água, ou no cristal transparente, ou no verde, ou a taça vermelha. Não, aqui eu quis trazer pra vocês, pra demonstrar que, realmente, se você tiver uma taça diferente, eu não tenho uma verde, eu não tenho uma anticristal, mas você tem uma que harmoniza com alguma peça, pode usar também. Vamos usar, né? O que tem em casa, você pode ser criativa. Isso. Tem dúvida? Fala com a gente. Fala com a gente. Aqui, por exemplo, né? Aquilo que a gente fala, você tem um guardanapo de tecido bonito pra servir a sua mesa? Ah, eu não tenho. Usamos um guardanapo de papel, com um porta-guardanapo. Tema de natal. Não, ri. Olha o potinho, a guardanapo, gente. Olha isso. Ele é muito fofinho, muito delicadinho. Parece uma joiazinha. Parece uma joia. A mesa montada, né? Mesa posta, na verdade. O que muitas pessoas falam, ah, não precisa. Nós trabalhamos com aquele... A mesa posta, pra mim, é eu fazer um carinho para o meu convidado. Ah, é o receber com charme, é o receber bem. É o afeto. Mesa é sinal de afeto. Mesa posta é muito sério, gente. É, uma delícia, né? É muito sério. Você está dizendo pro seu convidado, seja bem-vindo. Eu postei aqui, é como se eu estivesse me arrumando pra te receber. Eu estou arrumando a minha mesma. Essa é a essência. Eu adorei os detalhinhos aqui. Você colocou também. Fala um pouquinho dos arranjinhos. Isso daqui também foi pensado numa coisa, numa decoração muito simples, que qualquer pessoa consegue fazer. Então, o que eu usei aqui? Uma taça transparente, que você pode usar... Todo mundo tem. Todo mundo tem, tá? Eu usei essa com um detalhezinho a mais, só pra dar um charme, mas você pode usar a simples, sem detalhes, que vai ficar lindo também. O que eu usei aqui? Bolas de Natal simples, que a gente encontra em qualquer árvore de Natal que tem em casa. Aquelas que você tem aí também, florzinhas, enfim, invente. Isso, aí você pode usar a sua criatividade. Aqui, uma mini Irlanda. Olha isso. Que charme. Uma delicadeza. Não é uma delicadeza? E uma vela. Olha que simples. A vela é de verdade, tá, gente? Não é aquela que tem a bateria. Não, ela é de verdade. Ai, que charmezinho, né? O bonequinho de neve. Aqui não neva, mas a gente tem que ter essa característica. Tem alguma coisa decorativa. É muito fofo. Tá. Bom, decorativamente falando, você tem aí também mais loçaria, uma fruteira muito bacana. Sim. Que tem o mesmo desenho dessa travessa. E também é o mesmo jogo, né? É o conjunto, então, todo. É o jogo aqui, tudo. É. Novamente falando, o que você tiver em casa, você pode utilizar. Aqui nós, na boleira, nós usamos, para o design, para a decoração, nós usamos frutas. Porque a fruta também é muito natalina. Na minha casa nunca faltou fruta. Meu pai comprava caixas e caixas, porque os natais na minha casa eram de ter 100 a 150 pessoas. E realmente, descendentes de alemães. Imagina como que não é um natal assim, cheio de fruta. Não é cheio de coisa natalina. Nossa, gente, é uma memória muito boa. Né? Sempre. De decorar é o que a gente traz de casa, da memória mesmo. E o natal, ele tem muito essa coisa da família, da reunião familiar. Principalmente. Essa célula tem que estar sempre mais em conjunto. Apostos. Se recebendo. E o presente é essa vivência. Sim. E vamos vivenciar mais essa questão do que servir como uma entradinha gostosa. Que vai servir para a gente? Eu vou preparar aqui uma salada caprese, que é um prato italiano. E muito leve e muito fácil de fazer. Pensando novamente naquela questão, como que eu decoro um prato que também faz parte da mesa posta, né? Tudo tem que estar assim, decorado. É. Então eu escolhi essa entrada porque é muito simples de fazer. Tá. O que a gente vai usar para ela? Nós vamos usar a rúcula, o tomate cereja e a mussarela de búfala. Tudo em pequenas miniaturas. Tá. Outra coisa também, ó. Tá querendo... Você nunca fez uma saladinha como essa, uma entradinha? Tá a receitinha aí, ó. É só acompanhar. E também quem, de repente, né, vai chegar e falar Ah, eu perdi um pouco da receita, vai no YouTube, que a gente tá lá pra você, tá bom? Vamos lá, então. Muito simples aqui o que você tá trazendo pra gente, mas o que vem depois, acho que o detalhe de tudo isso, além da escolha, né, aqui, dos ingredientes, é depois o molho. Sim. Nós vamos utilizar, que faz parte da receita da salada caprese, o molho pesto. Hum, receita tá aí também pra você, tá? Tá? Vamos lá? Vamos lá. Então, a montagem é muito simples, eu já deixei aqui o misamplá já pronto pra gente... Até as folhinhas da rúcula que ela comprou, gente, ela é bem miniaturinha, olha só que delicadeza, porque geralmente tem vários tamanhos, né? E o cabinho que eu tô olhando aqui, ó, extremamente importante tirar, porque vem a folha e mais o cabo. Tira o cabo e a folhinha é o que você vai utilizar. Você falou a palavra que eu sempre uso, a delicadeza, porque a delicadeza, na decoração, principalmente nesse momento de reunião familiar, a delicadeza, ela traz calmaria. Você sabe que, assim, as pessoas que gostam de cozinhar, as pessoas que, ah, é porque você tem que ir lá comprar, escolher, tudo isso é você estar fazendo uma entrega, eu acho, né? Não é papo pra dormir aqui, não. Tudo que você preparar pra comer, né? Começa lá da escolha, isso é tão bacana. É, eu vou dar até uma dica que não é de Natal, mas que eu acho, a primeira vez que eu ouvi, eu aprendi e sempre utilizei. É, que quando a gente convida alguém pra jantar na nossa casa, nós temos que saber o gosto do nosso convidado, nós temos que preparar o prato para ele. E se ele for vegano? Exato, né? Ou se ele for uma pessoa que não come carne vermelha. Isso. É, tem tudo isso, a gente tem que saber sim, isso faz parte da etiqueta. É. Perfeito. Perfeito. Agora, quando a gente fala de legumes, vegetais e tudo mais, é muito mais prático, né? Todo mundo gosta. É. Esse é um tomatinho super mega escolhido, pelo jeito que, olha, tão bonitinho. Ele tem dois tipos de tomate cereja, mas para esse prato eu escolhi o redondo. Porque ele fica... Aquele bem redondinho, por causa do formato, parecendo bolinha de Natal. Exato. Bom, eu acho que eu estou entendendo, parece que é uma guirlanda. O que tem mais a ver com o Natal que uma guirlanda. Então o formato dessa entradinha é realmente, além do que a gente mostrou de ingrediente, é o design dela, gente. É uma guirlanda mesmo. Então, assim, você vai ter um prato muito fácil de preparar com o tema natalino, que vai também deixar a sua mesa. E você sabe, assim, as saladinhas, as variadas como entradas, geralmente a gente pode fazer mais de uma, né? E as pessoas, às vezes, ficam mais envolvidas com os assados. E esquecem um pouco das saladas. E elas são tão importantes, né? Para a gente poder complementar tudo aquilo que vai servir. O aceto balsâmico, ele é a gosto, tá? Tem pessoas que não colocam, tem pessoas que colocam. Nesse prato específico, eu vou colocar, porque ele faz parte da decoração, né? Da guirlanda. Então, decorativamente, use. É. E você vai generosamente regando aí, ó, essa saladinha gostosa. Generosamente. Tem algo mais? Claro que tem, né? O molho caprese. Aqui vai. Ah, você coloca ele no centro. Coloco ele no centro, espero. Quando for servir, daí a gente... Cada um que vai servir com um pouco dessa entradinha, vai poder regar a sua porção. Exato. Gente, mas tá com uma cara boa isso aqui, viu? Olha, não é prático, não é simples. É o que a gente gosta de passar para você. Numa programação, tem muita coisa bacana. Tem vários programas de chefes incríveis, fazendo coisas maravilhosas. Agora, simples para todo mundo fazer, não importa a idade que você tenha. O importante é ter a boa vontade, o carinho no coração e servir uma boa entradinha aí para o Natal. Linda salada. Não vou mexer, não vou destruir, porque a gente precisa experimentar, fazer aquela firula toda. Para quê, né? A gente sabe que é muito bom o aroma. Ó, que delícia. Ai, que fome. É, velha, eu esqueci de falar. É um prato italiano e para uma curiosidade, né? Essa salada, ela traz as cores da bandeira italiana. Que é verde, vermelho e branco. Óbvio, viu, né, gente? Gente, eu pensando aqui, Caprese, totalmente italiano, mas eu nunca parei para pensar. É uma curiosidade mesmo. É uma curiosidade. Que aqui a gente tem uma saladinha com as cores da bandeira da Itália. Hum, gostou? Pois é. Tem mais no próximo bloco. Quero te agradecer. Obrigada, ficou um charme. Todos os detalhes é bacana e fácil de você fazer. Muito show. A gente sabe o trabalho que dá para montar tudo isso. Gente, então realmente, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Vou para um breve intervalo. Volto já já com o que? As dicas da Carmela. De que, gente? Natal. Mas dessa vez não é uma receitinha para você degustar. Vai ser sim para você decorar algum espaço da sua casa. Me aguarde. Volto logo. Tchau. 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 Prontas para montar esse arranjo gostoso de Natal? Pois é, de uma forma bastante simples, olha só. Você vai poder montar um arranjo iluminado para você colocar em diversos móveis da sua casa. Que sejam, às vezes, no meio de uma mesa, até a de jantar, a da ceia, o que quer que seja. Você pode colocar num balcão, você pode colocar no seu escritório. Vai ser quase que, entre aspas, uma lumináriazinha bacana utilizando, olha só. Você arruma aí na sua casa. Vidros, eles podem ter diversos tamanhos, formatos. Aí depende também do que você vai quantificar, como as pinhas que eu vou utilizar. Vou também, ah, sabe a luzinha de LED? Aquela que você compra que tem pilha? Outras não tem, aí você escolhe, tá bom? Aí vai ser também o formatinho da luzinha. Tem essas bem miudinhas, que parecem pingos de luz. E tem aquelas que são bolinhas, estrelinhas, passarinhos, anjinhos. Uma diversidade de luzes incríveis. Bom, o que mais que a gente vai utilizar no nosso arranjo? Sabem aquelas bolinhas de Natal douradinhas que tem um metro? Você compra de várias medidas também, para você depois fazer um detalhamento. Junto com musgos, que eu vou utilizar. Adoro os verdes. Quanto mais verde o musgo estiver, mais interessante vai ficar o seu arranjo. Bom, você também pode ter na sua casa aqueles arranjos assim, olha. Eles são um pouco artificiais. Apesar de ter pinhas naturais, aí ele tem a romã, não é maçã. Ele tem aqui a sementinha do azevinho, pedacinho de pinheiro e algumas folhas. Se você quiser ali muito natural, dá para você mesmo montar. Se não, você compra esses prontos, porque vai ficar um luxo também, da mesma forma. Olha só. Isso aqui, o que é? Guardanapeiras. Em formato do quê? Pinheirinho. Você pode usar não só para os guardanapos, mas também eu vou te mostrar como é que você dá o acabamento nesse arranjo de mesa que eu vou fazer. E você também vai poder fazer um arranjo tão igual na sua casa. Olha que bacana. Aqui, o que eu tenho? Você geralmente pode comprar essas pequenas, vamos chamar assim, não é uma guirlanda, mas aqui está escrito Feliz Natal, Feliz Navidad. Onde você vai colocar? Gente, muito simples. Eu geralmente gosto de usar muito na parede, perto da árvore de Natal, mas hoje eu vou usar nessa mesa aqui, fazendo esse arranjo bacanérrimo para vocês. Vamos começar por ele? Olha que legal. Primeira coisa, se você for fazer uma tagé. Ah, o que é um tagé, Camela? É um móvel antigo. Vamos colocar então um balcão. A tagé era aquele móvel antigo da vovó, da tataravó, que tinha aquele formato orgânico, pernas bem clássicas e tudo mais. Depois, ao longo do tempo, a tagé virou o que? Balcões, que ao mesmo tempo serve para você fazer o teu buffet e você arrumar de uma forma bastante interessante para servir a ceia do Natal. E aí, vamos lá? Vem comigo. Pegou suas pinhas? As que eu tenho aqui, eu colhi da nossa fazenda. Então, se você tem aqueles pinheiros que produzem a pinha, para que comprar? Você mesmo pode ir juntando durante o ano e quando o Natal chegar, você vai ter muita pinha. Olha só. E hoje eu tenho várias e estou fazendo um arranjo aqui para vocês. Bom, vamos lá. Escolheu o vidro, formato que você quiser, desde que você consiga trabalhar com ele, tá bom? Você vai colocar um pouquinho de musgo no fundo do vidro. Aí eu já vou montar o vidro número 2 aqui, também com o musgo. Para que vai servir esse musguinho? Como a luzinha LED eu escolhi para colocar aqui com as pilhas, eu tenho que esconder isso daqui. Aí eu já vou acender, vou esconder aqui as pilhas, mais um pouquinho de musgo. Para quê? Para poder envolver aqui melhor, né? Essa caixinha de pilha, tá? Para você pegar e esconder bem escondidinho. Aí você vai utilizar mais musgo e vai encaixando. Deixa eu ver se escondeu. Eu acho que escondeu, né? Aí você força um pouquinho o musgo para o fundo e começa a pôr suas pinhas. Escolham as menores e aí você vai ajeitando as pinhazinhas. Não importa se ela ficar de ponta cabeça, enfim. Ao mesmo tempo, vai colocando... Opa, deixa eu colocar um pouquinho de luz aqui embaixo. Vai colocando a luzinha. Opa, deixa eu colocar um pouquinho de luz aqui embaixo. Olha só. Chegando ao final desse vidrinho aqui, você vai complementar com mais pinhazinhas, não muito grandes, conforme eu expliquei para você, colhidas ou compradas. Aí você vai dando o acabamento. Bom, aí você vai fazer o outro vidro igualmente. Vai esconder a luz de LED. Ah, ela vai permanecer acesa? Sim, ela vai permanecer acesa. Uma luz de LED como essa, você pode deixar ela acesa quase que mais de um mês. Pois é, já testei. E funciona, claro, as boas. Porque as mais simples, às vezes, a pilha vai acabar. Esta, que tem três pilhas, ela dura realmente, gente, mais de um mês. E eu não uso essa luz de LED só para o Natal. Eu uso para diversas ocasiões. Você percebeu que eu estou escondendo de novo a caixinha aqui de músico? Aí vamos lá. Coloca novamente aqui essas luzinhas. Olha. E quando você vai buscar fazer o enfeite de Natal, lembra que primeiro, sempre esses arranjos, não são só para os olhos dos outros, mas sim para agradar filhos, filhas, parentes, enfim. Todo mundo que visita a sua casa. Por quê? É o receber bem, é o receber com carinho. É o fazer da casa o melhor espaço para você conviver com os seus. E outra coisa, a família merece mais do que uma decoração. E sim todo o carinho que você expressa naquilo que você está fazendo. Como no momento a gente está aqui colocando as luzinhas para poder enfeitar diversos locais da casa. Olha como fica simples. Acabou por aqui? Não. Tem mais. Sobrou pinhas, não é? Então você pode pegar o musgo que está aqui, fazer uma cama de musgos para poder deixar esse arranjo o mais bonito possível. Eu gosto, às vezes você pode usar as folhas dos pinheiros, que tem diversos por aí. Ou também, se você quiser, você pode comprar o azevinho e assim vai, quando você quer vedejar o arranjo, ok? Agora, o musgo é algo que eu uso muito nos arranjos, não só de Natal, mas para todo tipo de acabamento que eu tiver que utilizar para poder fazer detalhes de paisagismo, decorativos com plantas, com flores. Porque eles são fáceis, porque eles são fáceis de você dar acabamento e mostrar, sim, um verdejamento no seu arranjo. E o que é mais bacana? Ele também não é algo caro. Depois do musgo, você pode preencher mais. Você pode trabalhar as pinhas em lugares diversos aqui do seu arranjo. No centro de mesa, que é o que você vai por este arranjo. Ou então no centro do balcão, que eu dei como ideia para você. Ou no hall do seu escritório. Gente, esse arranjo você usa de diversas maneiras. Por quê? Porque ele combina com todo tipo de decoração. E pôr a mão na massa é algo que realmente a gente desestressa. É gostoso, você passa o tempo, a cabeça viaja, você lembra até da sua infância, que é tão bom, né? O Natal é feito disso, lembrar da infância, lembrar de momentos agradáveis, porque é isso que faz a diferença. E sabe, como os meus pais decoravam muito a nossa casa, então eu trago essa memória gostosa de você poder fazer, você fazer uma decoração especial também nos lavabos, também nos quartos, porque é Natal. Se você prestar atenção, quando você vê esses filmes, que sejam eles principalmente os americanos, como o Natal tem uma cultura importante. Você comprar uma árvore de verdade, montar, e a família tem que montar junto. Então, quando você for montar qualquer coisa na sua casa, ou que seja na sua empresa, chame os familiares, os filhos principalmente, para participar. Isso vai fazer com que eles cresçam, também repetindo lá no futuro, esse carinho que é o montar algo de Natal junto com você. Se a família não faz isso, como é que você vai passar esse tipo de cultura? Não é mesmo? Agora, quando você traz para junto os teus filhos, para que eles façam com você uma receita, ou um arranjo de Natal, pode ter certeza que lá naquele futuro, quando você tiver os seus 80 anos, ou mais, eles vão fazer por você o que você um dia fez por eles. Bom, olha só, o resultado é basicamente esse daqui. O importante é você adequar os teus enfeitinhos de uma forma bem distribuída, para que fique harmônico. A sujeira depois você tira, porque o musgo faz um pouquinho de sujeira. Ah, uma dica! Se você quiser que ele faça menos sujeirinho no chão, dá uma esborrifadinha de água nele, trabalhe com ele um pouquinho úmido, que ele não vai soltar tantos fiapinhos assim. Olha, é isso. Natal é o momento de reunião. Natal é o momento de enfeitar a casa. Claro, não pensando no luxo, mas pensando na harmonia com a família. Eu espero que vocês tenham gostado. Está aqui o nosso simples arranjo, para você também fazer aí em casa. Estarei sempre no YouTube também, com a nossa programação. E não deixe de estar ligadíssimos no canal 28.1. E até o próximo carmela.com. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri